Eu amo. Vejo um vaso de flor sobre a mesa Toda vez que entra em meu lar É lembrança de alguém que eu amo Que jamais para mim voltará Contemplando as flores tão lindas Que um dia a ela entreguei Lembro ainda os abraços e beijos Que em troca das flores ganhei Quem morria de inveja de mim Pode agora brindar meu castigo Se quiser conquistá-la pode Ela já não está mais comigo Na portona que ela sentava Para assistir a televisão Vejo agora ocupar seu lugar A mais triste e cruel solidão Nosso amor endejava o amor Hoje é amargura e respeito De manhã me levanto chorando E à noite chorando eu me deito Quem morria de inveja de mim Pode agora brindar meu castigo Se quiser conquistá-la pode Ela já não está mais comigo Agora sim, hein, ô Glória Vamos ver se ficou mais ou menos?